Com tanto estilo de música, qual seria o melhor estilo de música para aprender? Expressões, ok? Em português. Expressões, que é o que eu vejo que vocês gostam muito. Eu recomendo sertanejo. Você pode escutar qualquer tipo de música, ok? Você vai encontrar expressões em qualquer tipo de música. Mas eu acho mais entretido aprender com sertanejo. Claro também que tem suas desvantagens, sertanejo, como tem suas vantagens. Por exemplo, desvantagem. A música é muito curta e para completar, além de ser curta, tem muito refrão. Então, a música rapidinho se acaba. E outra coisa, tem um tema muito limitado. Basicamente, as músicas do sertanejo falam sobre festa, bebedeira e romance. Falando aqui do sertanejo universitário, ok? Que é o que o pessoal mais escuta. Agora, as vantagens que sobrepassam as desvantagens. Primeiro, que é muito popular no Brasil. É o estilo de música mais escutado no Brasil. Para quem pensa que é o samba, não é, ok? Sertanejo se escuta no Brasil com força, ou seja, é muito mesmo. O ritmo da música também, que é contagiante, ou seja, é difícil você não dançar. Escutar no sertanejo. A animação da música também. Principalmente ao vivo, né? Até a gritaria, o povo gritando. As mulheres gritando, é só o que se escuta, né? Essa música do sertanejo é a gritaria. Mas você vai entrando naquele clima de festa, sabe? Você escutar no sertanejo. Outra coisa é que o sertanejo é um estilo de música que dá para você escutar em qualquer ocasião. Manhã, tarde ou noite, ok? Em qualquer lugar. Não é uma música que você... Caramba, esse tipo de música para essa ocasião não tem nada a ver. Geralmente, sertanejo dá para se encaixar em qualquer coisa. Pode ser em qualquer horário, em muitas coisas dá para se encaixar. É uma música muito flexível. Outra vantagem é que é fácil de aprender a cantar essas músicas, né? Justamente por aquela desvantagem que eu falei anteriormente. É que é muito curta a música, mas termina sendo também uma vantagem que você aprende a cantar mais rápido. Outra coisa é que ativa o seu modo pegador, né? Ou pegadora. Não sei se seria uma vantagem, né? Mas quando você está ouvindo sertanejo, como as letras falam muito sobre romance, sobre festa, sobre sair, sobre estar aqui, né? Aquele coqueteu ali, não sei o quê. Está paquerando, né? Então, você vai entrando naquele clima de festa assim, de pegação, entendeu? E outra coisa também é que essas letras são engraçadas. Ou seja, muitas vezes eu estou ouvindo sertanejo. Eu estou ouvindo aqui... De repente, eu escuto uma coisa e começo a rir sozinho. Sabe se alguém me vê em público assim, rindo sozinho? Menos mal hoje em dia, né? O cara pode estar conversando com alguém, né? Ninguém vai pensar que você é doido. Rindo sozinho assim no meio da rua. Mas é engraçado, tem muitas letras que dá para dar umas risadas. Para quem me conhece das antigas, do tempo do colégio, da universidade, me vê falando aqui sobre sertanejo, né? Aqui, tipo, levantando a bandeira para dizer, olha só, aprende português com sertanejo, expressões em português com sertanejo. Nossa, a galera vai estranhar demais eu recomendando isso. Mas por quê? Porque eu tive minha época de roqueiro na minha infância, de cara fechada, cara de mal, bad boy assim, escutava muito rock. Era daquela galera assim, né? Dos roqueiros mesmo, assim, no cabelo grande, né? O cabelo todo enrolado eu tinha. Eu nunca escutava sertanejo. Era uma coisa, tipo, proibida. Eu não escuto essas coisas. Muito menos pagode. Você acha mesmo que um cara desse aí, como você está vendo aqui nessa foto, iria gostar de estar ouvindo sertanejo? Talvez sim. Mas naquele tempo, o grupo que eu andava, a galera, toda a galera que eu andava, era, tipo, contra o que não fosse rock. Todo o resto não presta. O rock é a única coisa que funciona. Agora, voltando aqui no sertanejo. Em três músicas, eu separei expressões e algumas palavras que eu acho relevante para ensinar, né? Muitas vezes, nas aulas, assim, você pega uma letra dessas, dá para você ensinar muitas coisas para os estudantes, né? Você também pode aprender isso na internet, aí você pode encontrar os significados e tal, ou ver vídeos aqui também como esse, ok? Mas se liga! A primeira é de Guilherme e Benuto, se chama Vagabundo Chora. Separei só aqui as partezinhas relevantes, ok? Sumido com os fatos, não apaguei dos apagados, gritos e xingos, vagabundo safado, some dessa casa, não tem honra, suor de zona, volta para suas putarias, sai chutado do portão, jogou no chão, o celular vai ter conserto, receba, vagabundo. Aí a outra aqui, né? Que é Guilherme e Benuto com Israel e Rodolfo, né? Isso é uma declaração para o bar. Cadeira cativa, maço de cigarro, cerveja trincando, além de tudo isso, passei por poucas e boas, atrás do balcão, quebra-pau de mulher, quebra-pau de mulher, foi um quebra-pau. Ciúme do amor, fazendo aquela cena, pendura minha cerveja, que pendura minha cerveja? Cliente firmeza, tamo junto. E a outra aqui de Henrique e Juliano, que se chama Não Tô Valendo Nada. Logo hoje, fazer uma média, balada, tirando onda, rebolando, saia curtinha, fico doido, não dava outra, não tinha jeito, a gente ia se acabar, toda produzida, minha carne anda fraca. Isso aí é só para você ter noção da quantidade de expressões, de palavras, de detalhezinhos assim, que eu ensinaria para alguém se eu estivesse vendo essa letra pela primeira vez. São coisas que eu separo, que eu imagino que você que está aprendendo português, uma pessoa que sabe espanhol, geralmente não sabe, porque não tem nada a ver com espanhol. Caramba, Felipe, mas é a explicação dessas palavras, dessas expressões, onde é que eu encontro? Também gravei um vídeo aí para vocês explicando tudo, ok? Dê uma olhada aí na descrição do vídeo. Agora sobre... E aí Dê uma olhada aí na descrição do vídeo. E aí Dê uma olhada aí na descrição do vídeo. E aí